Eu vou mostrar a camisa dos canalhas, que sou eu, do Jardim Clímax. Canalhas do Jardim Clímax, olha só, grande canalhas, na zona sul da capital. Essa outra listrada aí, listras vermelhas, é do, como que chama aí? Fechou Futebol e Samba, fechou Futebol e Samba, da Vila Carrão, na zona leste. Por último, entre os profissionais está a do tradicional nacional, aqui da Barra Funda, que, por sinal, ali o nacional, que está na frente do São Paulo e na frente do Palmeiras, diga-se de passagem.